Oi, eu sou a Maíra Medeiros, essa é o Nunca Te Pedi Nada, e eu estou aqui em Orlando, Flórida. Sim, eu estou aqui escondida. Se você não entendeu por que eu tô aqui escondida, é só você clicar no card que tá aparecendo aqui, ó, desse lado, ó, que eu tô segurando uma sacola. Ele vai aparecer aqui, ó. E aí você vai entender o que eu tô fazendo aqui. E como eu fiz lá na minha viagem de Nova York, foi uma das coisas mais divertidas que eu fiz, foi sair em busca de pratos e comidas estranhas. A Flórida é meio que um acro-americano e tem coisas muito estranhas. Por exemplo, aqui nesse lugar onde eu vim procurar um restaurante pra comer, tem o Inferno Pilates. O que isso quer dizer? Eu não sei. Talvez esse Inferno, esse Pilates seja um inferno. E eu vou comer aqui, ó. Etiopian, não sei como se fala, Eritrean Cuisine. Maíra, o jeito certo de falar é Ethiopian and Eritrean. Comida da Etiópia. Bora. Ai, que bonitinho que é aqui. Adorei. É muito doido. São comidas que eu nunca comi na minha vida e, de certa forma, eu nem entendo o que elas significam. Tem muita coisa aqui. Eu já vi esse Samosa em algum lugar. E aí eu perguntei pro moço o que eu poderia comer. Eu expliquei que eu não como a maioria das carnes. E aí ele me recomendou isso daqui, ó. Veg combination. Que é... E esse... Não sei falar. Lentilha, que é lentilha. Pis, que é ervilha. Vegetais. Não sei, não sei, não sei. Sunflower. Esse aqui é girassol. Então eu vou pedir um desse com uma coca. E é isso. Vamos aguardar. Tá morrendo de sede. É muito calor aqui. E a água, tap water, é a água da torneira que eles servem. O restaurante tá vazio. Só tem eu e uma família. Então vamos experimentar o babado. Minha comida chegou. Chegou assim, ó. Isso, que é meio que um pão. E as coisas que vêm junto. Mas não veio o talher. Então provavelmente eu como com a minha mão. Eu não sei. Vou perguntar pro homem. Como que eu como isso? Porque eu não sei. Eu nunca comi isso. Mas é muito bonito. Se liga. Olha que foda. A galera do restaurante foi muito legal. Eles colocaram ali um vídeo. Ali, ó. Pra eu ver como que come. E a moça falou que vai me explicar também como é que se come. O cheiro é maravilhoso. É muito bom. Quero comer isso agora. Mas como come, não sei. Aqui com a salão. Eu vou filmar ela daqui a pouquinho. E ela é a dona do restaurante. O nome do restaurante é esse. E ela vai me ensinar como que se come essa comida. Como eu digo o nome disso? Veggie. Veggie combination. Veggie combination. Olha só. Quando você quer. Essa é a aranja. Como você vai comer. O nome é diferente em inglês. Ótimo. Ok? Ok. É fácil. Obrigada. Você é de novo. Peguei aqui um pedaço. E ela explicou que um desses é spicy. Deixa eu pegar. Vou começar no spicy. Será que é muito spicy? Hum. Olha, é maravilhoso. É muito bom. Muito, 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 muito bom. Você corta um pedaço desse pão. Aí você vem aqui. Já vou pegar dois. Que eu quero sortidos. E comem. E esse negócio aqui. É meio molinho. É diferente a textura. O Bertô, por exemplo. Ele não gosta de texturas diferentes. Então ele provavelmente não gostaria. Meu. Que bom. Eu não consigo filmar, gente. Eu tenho que ficar sem filmar. Mas é tudo muito maravilhoso. Hum. Amei. Uma das coisas que eu mais gostei. Foi esse aqui, ó. Ele é muito gostoso. Esse aqui também. E esse daqui. Esse daqui é muito ardido. E esse daqui tem gosto meio de couve. Eu não curto muito. Ai, isso aqui é uma salada gostosa. É muito gostoso, gente. Muito gostoso. Sério, vale muito a pena experimentar. Já encontrei os meninos. Já fiz a surpresa pra eles. É só você clicar aqui em cima que você vai ver todo o babado que aconteceu aqui. Sim, do babado. E agora a gente vai continuar o vlog de comidas estranhas. A primeira coisa que eles comeram aqui no parque foi a cerveja amanteigada. Não é estranho. É uma amanteiga estranhou. É estranho sim. Não é, a Maíra que é chata. Não, calma. Vocês vão ver o que eles acharam de verdade lá no vlog dos meninos. Ok. Daqui a pouco, vocês vão experimentar esse papo aqui ou na casa? Na casa, né. A gente bebe. Então tá. Ó, isso daqui... Como que é o nome disso no filme? Suco de abóbora. Ah, claro. Como na vida real também. Suco de abóbora, né? Suco de abóbora, inclusive. É só ler. É só ler a embalagem, tá? Desculpa, querida. Toma essa. Pensem muito bem antes de visitar seus amigos na Disney. É! A gente vai experimentar esse suco de abóbora em casa, tá? E tudo que a gente vê aqui de estranho ou diferente, a gente vai gravar também. A gente vai gravar e comprar e editar. Inclusive, looks. O looks, a gente vai comer? Tem um look ali que é igual você. Você super usaria, amiga, amiga. O quê? Aquele, ó, da Hermione. Qual? Ele tá doido, Edu. O Fih tá doido, tá bêbado. Que legal! A cerveja manteigada tá alcoólica pra você, né, mano? Aqui não tá se mexendo. Ah não, tá mexendo, ó. Agora, só quando eles estão olhando. Você não consegue enxergar a magia. Só os inteligentes podem ver. Porque como aqui abriu antes do Beco Diagonal, muita loja do Beco Diagonal eles colocaram aqui pra ter. Ah, entendi. Isso aqui é só no Beco Diagonal, Olivares. Temos um Xerox Holmes aqui, hein? Entende, Eduarda? É tudo mentira. Aquele Eduardo do Diva Depressão, que a Mi não para de chorar no parque. Como que é o nome dessa loja aqui, Eduardo? É que essa é uma loja genérica que tem no Beco Diagonal. Não tem dedos de mel. Não tem dedos de mel, é só em Hogsmeade. Ai, desculpa. Aqui tem muitas coisas esquisitas pra comprar. Vou procurar aqui alguma coisa pro Eduardo e pro Fih e pra mim, pra nós comermos logo mais. O que será que é isso aqui? Espeito. Splintering. Quebradores de dente. Divisores de dente. Por isso que os dentes, eles estão split, estão divididos. Deixa eu ver o que mais tem. Vou pegar aqui três coisas e vou entregar pra cada um também. No final, compramos o quê? Eu comprei um bolinho de abóbora. O Edu comprou um sorvete que não derrete de menta, que tá com cheiro de pasta de dente. Muito. E o Fih tem um pastel de abóbora. É, eu acho que é isso. Agora, Galma, eu vou filmar independente um do outro, peraí. Di, meu amigo, esse doce maravilhoso que você escolheu. Ele escolheu, tá, gente? Colinos, patrocinado vai pra Colinos. Um beijo pra Colinos. É horrível, não é, mano? Um beijo pra Colinos. Pelos nimos. Tem gosto de pasta de dente, mana? A menina do caixa falou, né? Tem certeza que você... A menina virou muito. Mano, eu tô arrepiado. Tão ruim que é? Sério? Eu vou experimentar um pouquinho. Eu vou ser mais unida em três. Ai, que sensual. Acabou a sensualidade com essa cara. Meu Deus do céu, Senhor Jesus. Peraí que eu vou experimentar. Dá aqui um pouquinho. Nossa, é horrível, gente. Ai, Dona Harry Potter, eu não esperava isso de você. Primeiro. Olha, quanta coisa errada a Creed Park. Sabe. Foi expor mesmo. É bom? É de abóbora, tem muito gosto de abóbora. Parece que eu tô comendo um doce de abóbora do Brasil, menina. Ai, eu amo. Você gosta de doce de abóbora? Agora a minha avó faz o melhor doce de abóbora do mundo. Só que eu tô sentindo que eu tenho, acho, um canela. Você quer? Já tenho. Muito saboroso. Tem tampero? Tem tampero? Gostoso, vocês vão gostar. Quer experimentar, amigo? Vou pra tirar esse gojo horrível na boca. Meu, o seu doce a gente vai ter que jogar fora, mana. Esse é bom? Esse dá. Bom. Tem uma mão assim... Nossa, muito bom. Muito bom, muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu acho ela bom. Você que pagou, amiga. Vim comer mais. O Eduardo me fez pagar um doce pra jogar fora esse desgraçado. Mas tem que ter um ruim no vídeo, né, amiga? Porque senão não tem graça. Não! Mas pior que ele não pensa assim. Não? Ele achou que ia ser gostoso. Parece pasta de dente, gente. Horrível. Eu vou experimentar o meu agora. Meu, primeiro de tudo, olha que bonitinho. Eu comprei porque era bonitinho mesmo. Uma gracinha. E tem um cabinho aqui que é tipo aqueles docinhos, sabe? Alcaçuz. Que é só bonito e horrível. Parece uns churros em volta. Não é ruim. Mas… Isso aqui é ruim. O bolo é bom. Mas você comeu com isso aqui? Isso aqui é ruim. O bolo é bom. O bolo é muito bom. O bolo vai na vibes do seu negócio. Você gostou disso aqui? Não. Você gostou? Mentiroso! Gostou, hein? Até o Eduardo foi jogar o lixo e nunca mais gostou. Nossa, o Eduardo foi comprar frango. Hum… É bom, né? É bonzinho. Gostei. Mas você gostou até desse negócio, mana? Experimente o cabinho. O cabinho é um doce mal famoso aqui. Não tem no Brasil? Não tem no Brasil, meninas. Eu não sei dizer se é bom ou ruim. A mulher que misturou com tudo isso aqui… Deu ruim. Nem sentiu. O Eduardo tá comprando mais. O Eduardo tá comprando coisa, gente. O Eduardo tá comprando coisa. Ih, voltou com a corpinha. Ai, te maravilhoso! O Dolby, gente! Mano, experimenta esse doce. É gostoso? Isso você gosta. Isso você gosta. Vamos falar nossa opinião pra não te influenciar. Exatamente. Hum, eu gostei. Só você, amiga, que não gostei. Eu não gostei da… Ele é bem doce. Eu não gostei desse negócio laranja. Ele é meio macento, né? A gente tá comendo tudo do seu negócio. Vamos continuar a saga das comidas estranhas. Bora. Aqui? Vem comigo! Vem comigo! E agora, estamos aqui na Dona Disney. Pois é, estamos no Magic Kingdom. Os meninos estão preocupadíssimos que vai chover. Gente, vai chover e estragar meu encanto. E eu tô um pouco preocupada. Mas eu vi num negócio que não ia chover. Mas as nuvens acho que talvez não estão dizendo a mesma coisa. As pesquisas mentem. Eu espero que mentem mesmo. Vamos ver. Olha quem a gente encontrou na Dona Disney! Muitos seguidores! Pagamos a passagem de todas pra fazer essa festa. Sabe as comidas estranhas, gente, que eu falei? É que a gente não comeu nada. Porém, o que tá fazendo a comida estranha acontecer aqui nesse momento… Que é o quê? Um café com caramelo. Então é um caramelo maquiato, é isso? Eu fiz… É chocolate? Ai, chocolate! Eu vou fazer um xixi enquanto você for fazer. Tá, e quando tu faz um caramelo maquiato, a Sandra faz um xixi. Acho bem… Chique. O xixi não vai num negócio, tá, gente? Tá, então não. Será que a gente põe um creminho? Acho que não precisa. Deixa eu ver. O que eu fiz? Eu peguei o caramelo que sobrou dos churros e coloquei dentro do café. Caramelo dos churros dentro do café. Ah… Mas ficou uma cor meio de café com leite, né? É, ficou um pouquinho. Mas não ficou muito doce, não. Não mudou muita coisa em nada. Eu vou experimentar. Ele tá até tampando. Vai ficar profissional, né, menina? Bem professional. Fez um pouco de guacamole também. Que nojo, guacamole isso aqui. Vamos ver se tá pronto pra ir pro Starbucks. Tá bom. Tá muito doce. Nossa, eu amei. Por que não tá doce? Se tivesse mais, eu fazia um com o resto da Sandra aqui pra você, amiga. Ai, tá meio quente. Tá um pouquinho quente. Pronto, não quero mais não. Tá de parabéns, mana. Obrigado, amiga. De nada. Ai, eu comi um negócio que eu poderia ter filmado. Ai, que doida, né? Porque era um hambúrguer vegano que eu comi. Um hambúrguer vegano maravilhoso. Mas não filmei e comi. Tava com muita fome. Agora a gente vai pra mais um brinquedinho. Choveu, gente, aqui o dia inteiro. Por isso que a gente ficou o tempo todo parado no lugar. Se você for ver o vlog dos meninos do Diva, vocês vão ver chuva, 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 chuva. Por isso que não deu pra comer comida estranha. Só choveu! Mas ainda temos tempo de comer coisas estranhas, amiga. Temos. Eu comprei uma orelhinha holográfica. O Fih optou por esse lindo chapéu de princesa. Olha só o Edu, que fofinho. Peraí. Que malia, mas não é o neném. Olha só, mano. A gente comprou isso. Por que você comprou esse, migo? Porque a minha cara é o pateta, gente. Ele é magrela, ele é alto, ele é bobo. É a minha cara. Só falta ser nervoso. E também porque o Mickey tava em falta. Ah, gente, na Disney não tem o Mickey? Eu acho um absurdo não ter a orelha do Mickey. Injustou. Vou sair arrancando todos esses laços dessas orelhas da Minnie aí. Hoje é um outro dia aqui na Universal que a gente voltou. Daqui a pouco eu já vou embora. Vou embora daqui a dois dias. Dessa vez, a gente pegou o parque bem mais vazio. Então a gente vai conseguir comer no restaurante aqui da área do Harry Potter. Cara, é surreal. A caracterização desse restaurante, tipo, meu, é muito incrível. Eu acho que aqui não tem nenhuma comida estranha, pelo que eu tô vendo ali nos negócios. Mas, de qualquer maneira, a comida, ela não é estranha, mas o restaurante é. Então eu acho que está valendo aqui nessa lista. Se eu souber que alguma coisa aqui é referente do filme, eu vou pedir pra Edu me ajudar. Mas eu vou mostrar agora o porquê é surreal de maravilhoso esse restaurante. Se liga. Eu fico aqui imaginando se as meninas são de verdade. Eu sei que elas não são, porque não vai ter nenhum tipo de asas de morcegos crocantes. Enfim, eu vou colocar a tradução delas aqui, porque algumas palavras eu não sei. Eu não sei o que é partridge, não sei o que é nude. Mas eu vou colocar aqui a tradução. Será que essas comidas existem de verdade? Eu não sei que não ainda. Estão sendo um pouco desagradável, mas se tivesse, elas entrariam nesse vlog maravilhoso. As comidas de verdade estão aqui. Fish and chips, que é peixe com batata. E todas essas coisas aqui, tá vendo? Nossa, tem perereca no buraco, gente. Tori na rua. Perereca no buraco. Agora eu entendi. Fiquei pesquisando as coisas no Google. Entendi que as paradas todas aqui são pratos super tradicionais da Inglaterra. Que louca, não tinha, não sabia. É só as bebidas que eu acho que elas são ligadas a mais o filme, talvez. Ah, as bebidas são mais do filme, entendi. É, é. O que você vai pedir, Edu? Eu vou pedir fish and chips. E você, amigo? Eu vou bangers and mash. Bangers, bangers... Bangers and mash? And mash, que é salsicha inglesa... Amassada? Não, ela é inteira. O que é amassada é a batata, que é um purê de batata. Que é o mash. Um monte de legumes e molhinho de... molhinho de... Como chama aquilo? Cebola? Cebola. E eu vou pedir uma torta, a torta do pescador. Porque é uma torta cheia de peixe, peixe e camarão e uma salada. Eu vou querer um pedaço de cada um de vocês, gente. Porque parece tudo gostoso. Não vem, não. Tudo do pão, você pode comer. Você pega a batata, o purê de batata. Tá bom. Eu acho que a cerveja amanteigada no livro, ela tem álcool. E essa daí que ele pegou... Só que aqui é meio caramelizada, com creme em cima. Pra dar um truque, né? Pra as crianças. Pra as crianças, mas os bruxos bebem com álcool. Olha isso que o Fi tá carregando na mão, ele é tipo uma candlelight. É um candelabro que a gente tem que entrar ali. E aí, a gente fica com isso na mesa. Ele falou que eu gosto do jeitinho que ele ia pensar. Aí, eles vão levar isso aí pra mesa. Olha isso, gente! Caraca, que da hora! E alguém vai levar lá pra gente. Tá bom, tá? Amigo, o que acontece aqui? Aqui é onde o Sr. Weasley avisa o Harry que o Sirius Black fugiu. E que ele tem que tomar muito cuidado com o Sirius Black. Meu Deus! Porque ela é nervosa. A Sirius, na verdade, não, né. Mas aí eu não posso… Spoiler, não, né. Pelo amor de Deus. Todo mundo pensa mais, aí não passou spoiler. Então tá, então vamos esperar essas coisas aí. Gente, é impressionante. A cara é sozinha. É chocante. A cara dele, né. Tem uma… como chama? Uma coisa boa a falar sobre aquilo que é. Gente, a Rowling pensou na gente. Ela deixou ketchup, porque no parque não tem ketchup nas coisas. Não é isso. Não é isso. Aqui, ó… Aqui tem… Tem… O que é isso? É, salsa… É o molho da impressora, HP Sauce. Vinagre, ó. Olha… Acho que é por causa da coisa meio britânica, né. Acho que lá eles também… Tem salada também pra temperar, né. Talvez seja isso. É verdade. Olha aqui a minha tortinha. Nossa, olha. Sandra tem um lanchinho de chicken. Nossa, Sandra abusou, gente. E aqui um lindo fish and fries. Fish and fries. E aqui aquele babado lá que eu não sei mais o nome. É só bangers and mash. Bangers… bangers, bangers. Tá gostoso? Vamos comer o quê? Menos legumes e o moro… Arrasou. O creme tá gostoso. Vamos depois partir as considerações. Hum… Acho que eu já dei uma consideração, gente. Comida de bruxo, né, gente. É outra coisa. O que comeu é a English sauce. Acabou o canal salsicha, querido. Parece um pouquinho do Brasil, mas tem um gosto diferente, assim. Mas é mais linguiçinha ou mais salsicha? Linguiça, totalmente linguiça. Que passada! E nada do que sabe o que é aqui, não. Edu, seu peixinho. Gente, não tem espinho no peixe. Pra mim é um paraíso, porque eu amo peixe. E aí eu passo a odiar porque tem muito espinho. Olha só. Isso não tem nenhum espinho. Por quê? Porque é de bruxo. A magia tira o espinho, gente. Sandra, tava bom ou tava ruim? Tava bom. E a Sandra precisa se alimentar bem, porque ela é uma Ranger. E os Rangers são de uma alimentação complementar. A Ranger gosta de tudo porque ela quer fechar público, a Rowling. Certeza. Cara, minhas gostas são bem gostosas. Tem salmã e camarão. Ela só é meio líquida. Tem um presente. Ela já é gostosa. Tá comendo. Tem uma alimentação. Tem uma alimentação. Tem uma alimentação. Tem uma alimentação. Tem uma alimentação, gente. E Apple Jacks. E Apple Jacks. Eu realmente não sei. Eu acho que vou pegar Apple Jacks porque... Não sei. Eu já vi em seriados comendo Apple Jacks. Enfim, os meninos acabaram de me mandar mensagem falando que vão comigo. E não vou sozinha. Então, eu vou experimentar Apple Jacks daqui a pouquinho. Olha só. O cheiro é de maçã, gente. Mas... Eita, Josh. Não vou comer esse plástico, não. Isso aqui é a dose única. O cheiro é de maçã. Mas é maçã com canela. Mas eu acho que é só o sabor. Não tem. Não deve ter maçã. Pô, meu Deus do céu. Não sei. Mas enfim. Pra colocar aqui, ao invés de leite, eu vou colocar esse Almond Breezy. Que é muito bem. Muito bem, não. Muito bom. Esse eu já experimentei. Mas experimentei a primeira vez aqui. Eu ia levar um fechado, gente. Mas o Eduardo abriu. Podem brigar com ele. Ou não. Hummm. Olha só. Vai tá meio estranha a imagem porque eu tô contra a luz. Aqui tem a janela. Mas a gente não tem como fazer de outro jeito. Vamos ver. Hummm. Gente, é uma delícia. É meio um frutilups de maçã com canela. Muito bom. Aí no Brasil, o cereal, no momento pra mim, sempre foi uma parada meio de... Alguns dias comer cereal só. Não todos os dias de manhã, né? Então tipo, eram dias especiais. E nossa, tá muito bom. Eu vou ver se eu vou comer mais alguma coisa com os meninos hoje, antes de eu ir embora. Se eu for, eu filmo aqui. Se não, eu me despeço lá no aeroporto. Até daqui a pouco. Já tô aqui na salinha VIP. Tá, bebê? Do aeroporto de Orlando. Eu não consegui gravar mais nada. Foi uma correria. Eu inventei de passar no shopping antes de voltar. Foi a pior merda que eu fiz. Porque eu tinha prometido pra mim que eu não ia sair com pressa. E o que aconteceu? Eu saí com muita pressa. Saí super atrasada. Cheguei aqui. Mas eu tenho ainda de passar na salinha aqui. Beber um refrigerantezinho. Comer uma bolacinha. Porque é de graça, tá, amores? Agora, eu vou tirar minha lente. Vou colocar meu óculos. E vou entrar no avião. Não teve mais comidas estranhas. Porém... Porém, não tem porém. Só não teve mais comidas estranhas. Espero que vocês tenham curtido as comidas estranhas. E o restaurante estranho desse vídeo. Se você sabe de alguma outra comida estranha. Estranha, diferente. Que não estamos habituados e tal. Não necessariamente estranho é uma coisa ruim, tá, gente? É só uma coisa, tipo assim, muito diferente do que a gente tá vendo. Se você sabe de alguma coisa que eu poderia ter comido aqui nessa viagem. E que eu não comi. Que eu cometi esse grande erro. Deixa nos comentários. E se você quiser também, deixa nos comentários qual a comida que você ficou com curiosidade de comer. Ou se você ficou com curiosidade de visitar o restaurante do Harry Potter. Enfim, deixa aqui nos comentários. E é isso, gente. Agora já tô no Brasil bebendo. Vamos se ver. Vamos se ver, né? Tipo, como se a gente fosse... Se a gente não se vier ao vivo, você sempre me vê aqui no canal no YouTube mesmo. É muito simples. Que bom que é simples, né? Um beijo, gente. Que agora eu vou nanar bem gostosinho nesse voo maravilhoso. Porque amanhã eu chego no Brasil e já tenho um trampo. Um beijo, gente. Tchau!